Oh, meu Deus. Oh, ele chegou. Vai lá. Caramba, você tá linda. Obrigada. Você tá ótimo. Tudo bem? Tá bonita. Obrigada. Essa é minha mãe. Oi, prazer. Eu sou o Rolando. Muito prazer. Eu já sei pra quem você puxou. Obrigada. Obrigada. Posso pegar isso? Pode, é claro. Rolando, esse é o meu pai. Como vai, senhor Livô? Prazer em te conhecer. Eu vou trocar uma ideia com ele. Quero falar com você. Não se preocupe, tá? Eles só vão conversar. O negócio é o seguinte. Nos últimos 16 anos, a segurança e proteção da minha filha estavam exclusivamente sob minha responsabilidade. Agora, pela primeira vez na vida dela, eu vou passar essa responsabilidade pra você. Se liga. Se não, a sua mãe vai te empurrar numa cadeira de rodas pelo resto da vida, beleza? Eu preparei esse discurso porque eu queria ser o mais gentil possível. Sacou? Entendi, senhor. Torcinho que o raiu agora tá em mim. É? Como eu tô rindo lá, mãe aí? Já deu. É? Sei que é? Tudo bem, tudo bem. Escuta, escuta. Ele disse que foi maravilhoso conhecer você e deseja que você tenha uma ótima noite. A gente se vê às 11h30? É, 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 11h30, é, 11h30. É isso aí. É isso aí. Acho que ele entendeu o recado, irmão. É, 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 é.